Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Parabéns, vamos celebrar Parabéns, parabéns Chapéu dando as calças a combinar Agora vamos todos dançar Fato ganhos, vestido de encantar Rola perfeita para os outros fechar Parabéns, dançando-se a par Parabéns, do bolo vai provar Cartões, presentes, comida até para dar Balões, fitinhas, brinquedos a voar Só um bravo é louco e toca a preparar Muitos presentes irão desembarulhar Sejas criança ou então maior Celebrar a vida é o melhor Parabéns, a festa acabou Parabéns, mais um ano passou Parabéns, parabéns Parabéns para ti Parabéns, parabéns Parabéns